Bom dia a todos, é um prazer tê-los de novo aqui, hoje mais uma vez um momento especial, um atleta que contratamos e com quem contamos para a temporada e para as próximas temporadas na verdade, o Alex Santana esteve no nosso radar durante um bom tempo, estava em uma lista de reforços do Botafogo desde sempre, foi um dos primeiros nomes que a gente cogitou para compor esse nosso meio campo, que é um meio campo dinâmico, meio campo que sem dúvida vai dar o que falar nessa temporada, surgiu a oportunidade de negociação com o Rodrigo lindoso, que todos vocês sabem, então eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao Rodrigo pelo tempo de Botafogo, pelo compromisso dele conosco, pela dedicação dele ao longo desses anos, pela importância que ele teve conosco, mas a vida é assim, as coisas tem ciclos e eu desejo a ele sucesso na carreira e na vida, é um cara que merece e Botafogo é grato a ele pelo tempo que se dedicou ao clube. E recebendo aqui o Alex, seja bem-vindo, Botafogo seja sua casa por longos anos, que a gente faça ótimas temporadas, busque os títulos e as conquistas que o Botafogo merece, que você merece, certamente a gente vai ter um 2019 de muito êxito, de muito sucesso e de muitas conquistas. Bem-vindo, o palco é seu. Obrigado. Boa tarde, Alex. Queria que você falasse sobre essa oportunidade de jogar no Botafogo e sobre a coincidência que ano passado você fez quatro gols no campeonato, dois no Botafogo, torcedor está cobrando agora para que você faça gols a favor. Você fez até o último gol que o Jefferson tomou na carreira, uma noite especial aqui para o Botafogo. Queria que você falasse essa coincidência de você ficar marcado contra o Botafogo na passada e da expectativa de jogar no Botafogo esse ano. Primeiramente, queria agradecer à diretoria, a toda a comissão técnica por ter me dado essa oportunidade de vestir uma camisa tão grande quanto a do Botafogo. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio, que vai ser um ano de vitórias e conquista. E fazer o gol no Jefferson foi uma honra fazer o gol na despedida dele. Muito feliz e espero fazer a favor agora do Botafogo. Alex, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre suas características, apesar de a torcida do Botafogo já te conhecer, justamente por essas coincidências contra o Botafogo, se apresentar para a torcida, falar um pouco sobre suas características. Você se sente mais à vontade jogando mesmo como volante ou um pouco mais avançado? Eu sou um segundo volante, primeiro volante também, faço a função. Sou praticamente um segundo volante que sai mais para o jogo. Tem um bom chute de fora da área, mas com o decorrer do campeonato vocês vão analisar. É complicado falar de mim. Bom dia, Alex. Bem-vindo ao Botafogo. Queria que você contasse um pouco da sua história para o torcedor que te conhece ou que conhece pouco de você. Um pouco do teu início. Como é chegar agora a um time do tamanho do Botafogo? Chegar ao Botafogo é uma realização de um sonho. Tu vem e chega num clube tão grande que é o Botafogo, conhecido mundialmente. Espero eu fazer uma... fazer história aqui, como muitos jogadores consagrados já fizeram. Zagalo, Garrincha. Espero eu poder fazer a minha própria história com a camisa do Botafogo. Bom dia. Bom dia, Alex. Eu ia falar bem-vindo, mas já cumprimentou todo mundo. Imagino, no treino já deve estar em casa já, no segundo treino. Como que é para você agora sobre essa questão do... Voltando um pouquinho no bom retrospecto contra o Botafogo na última temporada. Com certeza a torcida lembra disso. E agora vai esperar que você faça parecido com aquilo. Como é que é essa sensação? É uma sensação boa, né? Fazer um gol num clube como o Botafogo é uma sensação inexplicável. Quando você joga contra uma grande equipe, você sempre busca fazer algo diferente, né? Mas espero eu agora, em 2019, fazer com a camisa do Botafogo. Dar um retorno que a diretoria está colocando, depositando em minha confiança. Espero dar um retorno possível para eles. Em relação a essa chegada no ataque, o chute de fora da área, eu vi até o Micali falando que ele te estimulava muito a isso. Foi uma característica que você já tinha, desde a categoria de base, talvez na época que até no Inter você jogava um pouco mais avançado, se eu não me engano, né? Ou que você passou a ter mais na última temporada? Já tinha essa característica, né? Mas com o professor Micali, o Micali foi me aperfeiçoando, foi dando liberdade para eu chegar ao ataque com mais facilidade. E foi me cobrando das chutes de fora da área. Como que ele cobrava, falava que eu batia bem de fora da área, para eu chutar mais. Graças a Deus, consegui fazer quatro gols aí no ano passado. Saí com êxito. E só mais uma. Em relação ao Ferrari, vocês jogaram juntos na categoria de base do Inter? Como que foi essa época lá com ele? Agora vão retomar essa parceria e talvez até brigar por posição aqui, né? Jogamos juntos, sim, mas eu jogo mais recuado, né? Lá em 2016, quando eu jogava mais, o Marcelo Chamusca me recuou mais. O Ferrari joga mais de meia, mais pra frente. Mas jogamos juntos, sim, passamos bastante tempo na base do Inter. O que você tem com essa questão de semelhança? Lindooso foi um jogador, eu acompanhei bastante o Lindooso em 2018, né? É um excelente jogador, fez história aqui no Botafogo, né? E comparação, não gosto muito de comparar eu com o estilo dele, são estilos diferentes. Mas espero aí dar alegria ao Botafogo em 2019, seja um ano de vitórias. O Paraná, até pela questão de rebaixamento, mas você ainda conseguiu ter um destaque. Tanto que você despertou interesse aqui do Botafogo. Você está vendo como uma grande oportunidade essa vinda para o Botafogo, que permanecer na Serie A, o Botafogo vai disputar também Sul-Americana. Como é que você vê também esse momento de hoje ter essa oportunidade de jogar num clube da Serie A, permanecer na primeira divisão? É muito gratificante, né? Jogar num clube como o Botafogo, pela grandeza que o Botafogo tem, pra mim está sendo uma motivação espetacular. É uma honra vestir essa camiseta. Pra mim está sendo um sonho, estou realizando um sonho de jogar pelo Botafogo. Então, espero retribuir essa oportunidade que a diretoria está colocando em mim. Tudo bem, Alex? Bem-vindo ao Botafogo, boa sorte a você em 2019 aí. Em relação a essa chegada ao Botafogo, você jogou já pelo Inter, time grande também, mas agora chega o time carioca ao Botafogo, também com uma grandeza muito boa. Qual o diferencial pra tua carreira poder defender o Botafogo, de fato, pra você nesse momento? É um diferencial? É um novo momento na sua carreira? É um diferencial, diferencial. Como eu disse antes, é um clube muito grande, que eu estou vestindo uma camisa pesada mesmo. Sei da importância que o Botafogo tem, mundialmente, não tem palavras pra descrever o Botafogo. Espero retribuir essa oportunidade que a diretoria está colocando em mim. Esse ano vai ser um ano de vitórias pro Botafogo e grandes conquistas. Já falo com relação, você fez dois contra o Botafogo no passado, mas você, de fato, é um volante, é um jogador de imagem e marcação. Você vai se sentir feliz, satisfeito no Botafogo. Se fizer gols, ou de repente seria melhor pra você evitar muito mais gol adversário? Não entendi. É, vai ser importante você, esse ano, fazer gols ou de repente é melhor pra você, que é volante, evitar o gol adversário? Eu prefiro evitar o gol adversário e deixar os atacantes fazerem gol lá. Portanto, a gente sair com três pontos. Mais alguém? Alex? Alex, sobre o Ferraris, já que vocês jogaram juntos na base, como que foi reencontrar ele aqui? Como que era na época da base? Se vocês costumavam jogar mais juntos, mesmo no time titular, se vão retomar agora aqui? Como que foi esse reencontro? Como era antes e como foi agora nesse reencontro? Antes era nos titulares. Era uma parceria bem bacana, eu e o Ferraris. Como jogava mais avançado, era bem bacana. Encontrar ele aqui no Botafogo, pra mim foi uma coisa muito boa, né? Já tenho um amigo que eu conheço, pra adaptação, sendo que todos me receberam muito bem. O grupo aqui é espetacular, a diretoria, a comissão técnica me receberam muito bem. Tô me sentindo em casa aqui. Obrigado, Alex. Viu? Obrigado, Tchau. Obrigado, Tchau.